Fala galera, tio de bem com vocês? Galera, eu estou aqui com o meu carrinho que o Jerry fez e ele está aqui com um probleminha galera, que o ar condicionado dele funciona, mas porém os botão aqui, ele não está direcionando o ar lá para o vidro e nem aqui para baixo na verdade a posição não está direcionando e nem está esquentando eu achei que ele tinha dado algum problema ou que alguém tinha isolado eu sou o terceiro dono desse carro então pensei inicialmente que alguém já tinha isolado o ar quente dele, mas aí como agora está muito chovendo, eu precisei de usar senão eu vou ter que mexer, porque basta demais os vidros, fica impossível o carro de dirigir, e eu futucando aqui descobri que ele está funcionando tudo, só que está com as portas ali travadas e eu então vou tentar resolver que eu mesmo vou abrir e vou tentar desobstruir o que está desobstruído e para voltar a funcionar tudo aqui direitinho para jogar o ar aqui para o painel que já está jogando para o vidro e aqui para o pé e também o ar quente aqui o botão que não está funcionando vou mostrar aqui para vocês esse botãozinho aqui ele gira, mas só gira só o botão a parte lá de dentro não gira está muito travada até mesmo com alicate galera ele não eu não consegui girar essa parte aqui deixa eu mudar a câmera para mostrar para vocês aí galera eu estava falando aqui está vendo esse eixo aqui nem mesmo com alicate eu consigo girar ele aí é por isso que ele não está esquentando funcionando está no caso nem este aqui e nem o daqui direcional aqui das caixas de ar aqui então vou mexer vou abrir e depois vou mostrar para vocês como que ficou se realmente conseguisse sinal um problema que eu não conheço o carro ainda essas partes tipo aqui dele aqui fechada né e vamos lá segue aí dá um like compartilha esse vídeo para quem você conhece que tem um XR o meu é o Face 2011 e estamos lá estou muito feliz com o carro o carro é top bom econômico mas se não tiver cuidado ele começa a apresentar essas coisinhas assim se não cuidar só vai gravando e vai tendo muita mais coisa então não vou filmar fazendo tudo só vou mostrar aqui as partes principais para o vídeo ficar muito longo aí galera o meu painel aqui desmontado o carrinho ficou parecendo um transforme ficou feio tadinho foi fácil desmontar essas peças aqui não tem parafuso para você que quer abrir um um xerri um Face vou falar do meu não é difícil está vendo galera essa aqui é a tampa não tem parafuso mostrar para você a peça é presilha a tampa aqui de baixo onde que tem aqui o acendedor de cigarro ela tem dois parafusos aqui na ponta aí para poder tirar ele tem que sacar essa capinha aqui do câmbio ela saca também é por pressão está vendo aqui o encaixe dela pode pressionar aqui com a chave de fenda aqui ó que sai tranquilo então pelo que eu vi aqui está duro o botão aqui que a engrenagem aqui não está girando agora não sei se essa engrenagem aqui está dura né também para subir o cabo de ar para abrir a porta lá embaixo se a porta lá que está dura eu vou dar uma descedinha aqui embaixo é muito curtinho mas vou tentar viu ou esse visto eu tinha que arrancar o panelo inteiro viu galera e se eu fosse levar em uma loja o correto era abrir o panelo todo mas eu não vou fazer isso com o meu carro não eu vou tentar jogar um lubre por ali né e vou tentar resolver aqui mesmo que arrancar esse panelo daqui jamais então vamos seguindo aí já deixe comentários quem tem um share se vocês conhecem aí quem tem já manda o link para lá se tiver com essa defeita aqui é está funcionando mas aqui não roda muito duro é isso aqui as engrenagens não sei se dá para ver aqui está vendo essa peça branca aqui que eu estou com o dedo isso é uma engrenagem que você gira aqui ela puxa o cabo para abrir a porta para mudar a posição do ar aqui ok vou ver se até o final desse vídeo eu consigo resolver o problema esse tipo de carro é bom mas tem que estar dando manutenção recomeçou tem que rever logo se largar muito tempo piora aí galera conseguindo esticar aqui qual foi o defeito que não estava conseguindo transferir o ar para aqui daqui para lá para a brisa e também para os pés que ele só estava saindo ar só aqui na frente olha essa pecinha aqui é uma catraca simplesmente pela poeira que vai acumulando está dura passei aqui galera vou fazer até um mexentaizinho aqui um lube esse que eu comprei aqui baratinho comprei até no supermercado mesmo apliquei aqui tudo fiz uma aplicação bem boa sem dó sem piedade e agora com a ajuda do alicate eu estou olha 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 galera olha gostou pronto o problema é só esse estava duro roeu aqui mostrar para vocês aqui também galera o roeu esse aqui já está folgado mesmo macio ali agora dá até para mexer com a mão esse botão não vai prestar ou eu colo ele eu não tenho intenção de tirar aqui de novo eu vou tentar colar ele com alguma cola aqui boa ou então vou comprar um botão novo mas por enquanto vou deixar esse aqui vou meter cola nele e olha o acondicionado não adianta eu ligar aqui que vocês não vão ver é vento né agora pronto o acondicionado meu aqui está saindo na frontal estou conseguindo agora também já desviar para o para-brisa no caso para desembaçar e também estou desviando o ar aqui para os pedais e o quente né que era o principal que ele não estava funcionando e eu achei como eu sou o terceiro dono do carro que eu falei eu achei que ele tinha isolado o ar quente mas não só a questão aqui está vendo a maquininha não estava puxando aqui o cabo de aço para fazer a troca lá dentro do ar quente beleza resolvido super simples de desmontar essa frente aqui a galera já deixando aqui a dica já passa aí também se vocês quiserem quem tem esse carro essa dica para quem tem um carro fazendo um vídeo aqui para a galera do meu canal que sabe que meu dia a dia aqui o que eu faço eu posto e agora uma dica para quem tem um carro desse para quem sabe quem tem um carro deste é um carro uma boa certa aqui ó o símbolo dele o meu fez 2011 para quem quiser substituir o som dele é super fácil também tá só arrancar isso aqui e colocar o outro o multimídia mas porém você vai ter que desconectar essas tampinhas daqui tudinho que não desconectei porque tem um já vi ali ó já de curiosidade já acabei olhando tem um parafuso ali dele do rádio que ele não arranca tá galera não tenta tirar seu rádio esforçar com o alavanca aqui que ele vai quebrar ele tem parafuso aqui dentro da caixa tem que tirar a frente aqui a capinha do ar-condicionado só a frente só tá não precisa desmontar igual eu desmontei não eu fiz o desmonte aqui porque eu estou mexendo nele só para o rádio só tira a frente passo é só o parafuso tira o parafuso ele solta aqui fácil fácil beleza agora eu vou montar aqui de novo né e depois de montado eu concluo o vídeo aqui já deixa aquele like galera vamos aí vamos que vamos quase chegando 10 mil aqui no canal se inscreve se não for inscrito dá moralzinha pra nós deixa eu concluir o serviço aqui e aí galera o vídeo de hoje foi isso né identifiquei aqui um probleminha no meu carro a ferro fez é consegui resolver tá aqui eu mostrar pra vocês agora o rapanelzinho aqui bonitinho montado tá funcionando direitinho ó o ar gelando tá aqui ligado o motor tá ligado todos os botãozinhos aqui funcionando ó caixinho de direção ar quente ar frio e é isso aí espero que tenha gostado se vocês conhecem alguém que tem que tem esse esse carrinho é compartilha aí o link com ele se você tiver deixa aquele joinha deixa os comentários tem muita coisa que o carro é 2011 nós estamos em 2022 o carro tem 11 anos né ele só tá com apenas 80 mil km rodado é por isso que alguns defeitos que aparece nesse meu carro aqui tá galera no meu não falando em geral não algum defeito que aparece primeiro eu verifico faço pesquisa na internet e olho bastante pra depois levar na mecânica o carro tá com baixa quilometragem ele ficou muito tempo parado não foi pro pobre de mecânica foi pro problema burocático problema burocático de argumentação dos ex-dono então aí o carro tá super novo 80 km aí 80 mil km aí praticamente o carro tá super novo aí de mecânica então muitas coisas que aparecem é por falta de uso mesmo muito tempo parado é endurece quebra então é isso se vocês tiver alguma coisa que querem falar do carro galera eu queria que eu falo do carro deixa aí nos comentários né que com certeza eu vou olhar aqui e falo pra vocês vai aparecer mais vídeo que eu já fiz o vídeo desde quando eu comprei ele quando eu fiz a transferência tá tudo aí no meu canal eu vou fazer mais vídeo com ele né que é aqui pro canal aqui pra minha casa pra minha família então eu espero que tenha gostado né e eu espero vocês então no próximo vídeo tá eu vou mostrar o filtro de ar vou procurar o filtro de ar desse carro do ar condicionado que eu ainda não encontrei então é isso aí galera um beijo um abraço a todos então vejo vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchau